O Brasil avalia apresentar uma proposta para empurrar a disputa por esse equibo para depois das eleições na Venezuela. Qual a ideia? Diminuir a tensão entre a Guiana e a Venezuela e garantir que ocorra normalmente esse pleito, essa eleição. Thais Amedeiros é quem vem conversar com a gente e explicar tudíssimo. Bem-vinda mais uma vez, minha querida. Oi de novo Elisa, obrigada. Essa ideia aí que o Brasil pode apresentar, esse acordo, é uma tentativa de colocar para depois para que a tensão política diminua. Então isso pode ajudar aí também a não ter uma justificativa para que Maduro tente barrar as eleições que estão para acontecer na Venezuela. Fontes da diplomacia brasileira acreditam então que essa estratégia pode sim funcionar e que a leitura é que qualquer negociação que ocorra depois da votação que está para acontecer na Venezuela vai ter menos um fator aí para questionar, que é o fator político interno. As tensões internas na Venezuela podem atrapalhar o andamento dessas negociações pelo território desse equibo. Um território, vamos lembrar, que é bastante interessante do ponto de vista econômico para ambos os países, porque ele tem bastante petróleo, que foi descoberto em 2015. No passado, nos anos 70, já houve uma suspensão desse debate em relação ao território por 12 anos. Hoje em dia não se estuda um tempo tão grande até por conta do avançar já da discussão. Seria um tempo mais curto apenas para a realização das eleições internas e depois se retomaria essa discussão em torno do território. Então não se admite um prazo tão amplo nesse momento. É importante mencionar que na quinta-feira, agora dia 14, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, o Irfan Ali, eles vão se reunir para uma reunião, né? Está marcada para São Vicente e Granadinas, o local da reunião. E os diplomatas acreditam que dificilmente vai sair um acordo desse encontro entre os dois por conta das tensões que já estão pré-estabelecidas. Maduro já elevou o tom nas declarações que vem fazendo e a Guiana tem muito interesse econômico. Então, ambas as partes ainda não estão num ponto de chegarem a um acordo. Mas, é claro, todas as reuniões vão ser importantes para que futuramente se chegue num consenso. Volto contigo, Elisa.